A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tô conseguindo respirar, meu tio Não tô conseguindo respira Não tô conseguindo respirar Não tô conseguindo Ah! Não tô conseguindo Que é isso, meu? Que é isso? Que é aquilo, minha paga? Não, não faz, meu Ele viu até aquilo, paga E aí, menor, tá vendo muito? Muito. Tá mais atrasado, cara. Que isso? Que isso, menor? Que isso? Beleza, menor? Ele tá bem? Não, menor. A doutora cama disse que ele morreu, entendeu? O bagulho de tiro aí. Não suportou ele. Ele perdeu a vida, namorado. Que isso, menor? Ele perdeu a vida com a doutora milícia. Essas vidas, menor. Tô que me vingar deles. Que ideia, menor? Mas velha aí, eu tô muito boladão, mas não sei pra ele. Vai pra sala de fera aí, entendeu? Esse pique, rapaz. Tá demorando de novo, menor. Tá demorando de novo, essas notícias, menor. Tá, tá, tá. Não está aí, rapaz? Sim. Não, eu preenchei, menor. Vocês demoram tanto. Tá vendo, pão? Aí, pra vender os bagulhinhos aí, entendeu? Vou te mostrar de novo aqui. Vem aqui, vem aqui, moça. O menor ali, tô coladão com ele, menor. Isso aqui, tirou a vida do meu amigo aqui, rapaz. Vem comigo, hein, tu vai ver como... Chegamos aí no hospital, com mais... Vamos sair, menor. Vem comigo, rapaz. Tá indo pra onde, rapaz? E aí, Doutor, tudo bem? Tanto paciente que eu te falei ontem, mano. Leva aí, leva aí. Cara, você viu o que tu fez, como eu faço? Eu não quero ver contigo, entendeu, menor? Barulho contigo do que, cara? Eu tô sem arma aqui, se tu é buffe mesmo, menor. Tira esse bagulho de arma que eu... Tira bagulho de arma, mano. Bota a maçada, pô. Bota a maçada, pô. Vem aí, menor. Vem aí, menor. Vem aí, menor. Sai daí, menor. Sai daí, menor. Não pegou o seu, menor. Vem aí, menor. Vem aí, menor. Vem aí, menor. Sai daí, menor. Vou amassar ele, menô! Que isso vai dar? Te manda ele daqui, menô! Vou amassar ele, menô! Tu vai ver, menô! Tu vai ver! Cara, eu não vou deixar isso ficar assim, menô! Vai ter uma revanche, tu vai ver, tu vai ver! Esqueci meu chinelo, menô! Tu tem que levar meu chinelo, entendeu? Oh, essa espita aqui, menô! Chega aí, menô! Que isso? Que isso? Menô vai ver, menô! Chega aqui, menô! Chega aqui, menô! Onde foi, menô? Amado menos, menô! Toma aí, doutor, o seu chinelo! Toma aí! Se manda daqui, cara! Tu vai ter que ver quando este aqui, menô! Como é andando, cara? Que eu te conto, que eu te conto, mano! Já aconteceu, mano! Me conta, menô! Os caras estão demorando... Chega aqui, menô! Chega aqui, menô! E aí, chefão! Vamos, chefão! Vamos! Vamos usar! Olha, chefão! O menor tá quase furado, mano! Eu agradeço muito aquela doutora! Ela é muito boa, menô! Chefão! Você não vai acreditar que eu encontrei lá, mano! Encontrei o quê? Aquele menor vai naquele seu inimigo dali! Que isso? Nós tivemos uma trocação de muro, chefão! Você não tirou a sua arma, mano! Não podia, chefão! Ali tá cheio de IPM, chefão! Iam pegar nós dois! Se ele não se matar, ele vai ficar com quem? Isso nunca vai acontecer! Eu vou estar sempre do teu lado, chefão! Então nós devemos retribuir, mano! Obrigado, chefão! Não, nós não podemos deixar isso assim, chefão! Menor! Apurante! Volta pra tua casa que eu vou conseguir chegar na minha casa, entendeu? Tá bom, chefão! Você fica aí mesmo, eu tô boa! Ô, eu! Vai lá pra fora! Vai lá pra fora! Olha lá pra fora! Olha lá, menina! Vai tirar de entrada de barco, menina! Vocês abrem a porta aqui! Não costumam a perguntar aqui de festa! Eu vou lá dar pra vocês também, pô! Tchau, tchau!